E aí, Dila aí nesse canal aqui, nesse queridíssimo canal, todo final de ano a gente vem aqui, né, pegar, dar umas nossas expectativas pro Roblox no ano que vem, e chegou o dia, chegou o nosso queridíssimo dia pra eu falar minhas expectativas para o Roblox em 2022. Então já aproveita, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, lembrando que a gente tem vídeo todo dia, uma da tarde, então não vai perder também, né. E lembrando, cara, assiste esse vídeo aqui até o final, porque é importantíssimo, você apoia eu aí de graça, sem nada, você não paga nada, beleza? Então é isso, beleza? Comenta aqui embaixo também quais são as suas expectativas para o ano que vem, de 2022 para o Roblox, então é isso, bora pro vídeo, vai. Então bora lá, gente, eu sempre prefiro falar umas 5 expectativas, mas aqui eu não vou ter lista, tá? Esse ano aqui vai ser um pouquinho diferente, eu não vou ter lista. Vamos começar pelo número 1, que é obviamente o primeiro, né, e a minha primeira expectativa é que o Roblox conserte esses servidores que só estão dando problemas, porque é uma vergonha. Um jogo que vale mais de 1 bilhão de dólares, o Roblox, que vale mais de 1 bilhão de dólares, ele ter esse servidor aí que cai toda hora, sempre tá precisando de manutenção, quando tem alguma atualização de um jogo grande, ele vai lá e cai também, isso também atrapalha muito os criadores, né, às vezes, tipo, o criador ele demora um tempão para lançar a sua atualização, ele lança a sua atualização, muita gente entra no seu jogo, mas, por outro lado, o servidor dá problema, muita gente cai, muita gente acaba vendo a atualização depois e muita gente acaba tomando spoiler. Então, o servidor é um problema no Roblox há muito tempo, não é só esse ano ou ano passado que o Roblox teve problemas com os servidores, é há muito tempo que o Roblox tem problemas com os servidores, e eu espero mesmo de coração que o Roblox conserte isso, melhore os servidores, Roblox, se você tá vendo isso, ó, melhore os servidores, beleza? Então, é isso, coloque aí embaixo também na descrição, se você concorda comigo, se o Roblox tem que melhorar os servidores, se tá bom assim, se tanto faz, mas é isso, pra mim o Roblox tem que melhorar os servidores e ter que parar com isso, é uma empresa que arrecada um bilhão, é, arrecada não, que vale mais de um bilhão de dólares, não pode ficar nisso daí. Número 2, melhore seu sistema de banimento, né, como assim, Rogério, melhorar o sistema de banimento? O que você tá falando? Muita gente esse ano tomou ban do Roblox por logistificativas ridículas, teve gente que colocou, sei lá, AA e tomou ban do Roblox, então não faz muito sentido esse negócio de Roblox. Então, Roblox, por favor, né, vamos consertar esse sistema de banimentos aí, porque deu muito problema, muita gente teve muita dor de cabeça por causa disso, e então o Roblox também não pode ser do tamanho que ele é, tem um sistema de banimento tão ridículo, muita gente tomando ban de graça, sei lá, o cara colocava AA na roupa e tomava um ban por 3 dias. Então, pelo amor de Deus, né, Roblox, a empresa do tamanho de vocês vão ter uma vergonha na cara aí, vão melhorar esse sistema de banimento, porque, ó, 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 tem que estar ao final. E sem contar pessoas aí que comentam, sei lá, tem gente que assiste em jogo, tem gente que é tóxico, você denuncia a pessoa e o cara não é banido. É, isso que você tá vendo, o cara não é banido e às vezes o cara que não fez nada toma um ban de graça, mas é isso que acontece, esse é o problema do nosso Roblox, então, é isso também, espero que melhore isso em 2022, é uma expectativa minha pro Roblox em 2022, e eu espero bastante que isso aconteça, ok? Então, comenta aqui embaixo também se você concorda comigo e bora pro próximo tópico. O número 3, né, o que é o número 3, vamos lá pro tópico de número 3. Esse aqui não depende só do Roblox em si, tá, esse aqui depende de vários fatores e tals, já fiz um vídeo explicando no canal o que que é isso, mas eu vou fazer um remaker também desse vídeo, é o seguinte, o preço do Robux vai ficar mais acessíveis para todo mundo. Como assim, Rogério, vai ficar mais acessível pra todo mundo? Explica essa parada. A gente teve o problema aí da pandemia, que provavelmente todo mundo aí já tomou a vacina, as duas doses, se você não tomou ainda, tome as duas doses, é isso gente, então, é sério, é sério, é importante. Mas enfim, vamos continuar aqui com a nossa situação, basicamente o Roblox aumentou os preços do Robux, porque o dólar subiu muito, o dólar alavancou demais o preço do dólar e isso também deixou o Robux muito mais caro, é óbvio. O dólar subiu e o preço do Robux é baseado no dólar, então é óbvio que iria subir, mas daí a expectativa, uma expectativa minha é que o dólar chegue a cair em 2022, e assim eu espero que aconteça. Se o dólar cair em 2022, obviamente o preço do Robux e do Premium ficaram mais acessíveis para o nosso bolso, então a gente pode comprar Robux com muito mais facilidade, obviamente, né gente. Então é isso que eu espero acontecer aqui, na moralzinha, né, de boas, uma expectativa minha, eu espero muito que aconteça isso, porque teve muita gente que deixou de comprar Robux por causa do preço absurdo que tá, sei lá, uma quantidade pequena de Robux, pra quem não sabe, não é tipo uma quantidade absurda, né, o preço ditado pelo dólar, então faz sentido isso mesmo. Então vamos esperar também pra que a inflação caia, que o dólar caia, que a gente possa comprar Robux por um preço baratinho aí, e todo mundo ficar feliz comprando seus Robux, né. Então é isso, esse foi aqui a minha expectativa número 3, e você vê aí também se concorda comigo, se não concorda, se acha que tá bom assim, se não tá, então é isso, bora lá pro próximo top. Agora o de número 4, é sério, essa aqui é um pouquinho mais, é um pouquinho mais, como posso ser, mais impopular ou menos pautadas, que haja mais incentivo do Roblox para mais criação de novos jogos, ok, porque nesse ano a gente teve uma situação que abrangeu muitos jogos novos de anime, ok, surgiu vários jogos novos de anime, isso é muito interessante mesmo, mas eu senti falta de outros jogos, de infinitos aí jogos, outras possibilidades, jogos de corrida, de tiro, eu senti um pouquinho a falta, eu acho que teve muito mais jogos de anime, muito não, acho que teve umas 5 vezes mais jogos de anime do que o normal, mas eu espero mesmo que no próximo ano de 2022 o Roblox incentive mais a criação de jogos, ele ofereça custo para a criação de jogos, porque isso também não favorece só a plataforma do Roblox, ele oferece todo mundo, favorece eu, favorece você, favorece o próprio Roblox, então se o Roblox oferecer jeitos aí para a criação de jogos, para ele obviamente deixar uma experiência melhor para o usuário virar um criador assim, e evoluir a plataforma, gerar novos jogos, inclusive a gente tem vários jogos aí que tipo, é tipo o Fortnite do Roblox, o jogo do Homem-Aranha do Roblox, e isso é muito interessante, então acho que seria interessante mesmo o Roblox ele vir e tipo, meio que meter ali uns cursinhos, olha cara, você quer aprender a criar jogo? Eu vou te ajudar amigo, só vem aqui, segue a caldo verdadeiro, porque o verdadeiro entende bastante, ok? Então acho que seria interessante o Roblox ele oferecer esse jeito aí novo para a gente, e seria muito doido mesmo gente, é sério, é sério, eu gostaria muito de ver aí, mas é uma expectativa minha, tá? Comenta aí também se você concorda, se você discorda, se você acha que, ah não, para mim isso daí não faz sentido, se tiver tudo faz, se não tiver também não muda em nada, mas eu acho que seria interessante de ver isso, é uma expectativa minha aí para 2022, até porque o Roblox, como é só colocar tipo uns cursinhos aí de script, de iluminação, então eu espero que eles dêem obviamente um suporte a mais, continuem investindo nisso, porque isso daí só ajuda a plataforma, isso aí só vai deixar a plataforma filé. E o quinto e último tópico, obviamente, eu prometi que não ia fazer tipo top 5, top 3, mas teve 5, não foi como. Último tópico, obviamente gente, que eu espero que melhore muito, muito mesmo aí no Roblox, vocês podem tipo, ah não, Rogério, mas daí para mim também não tem nada a ver, é um tópico que eu fui pensando aqui, eu queria encaixar bem, que seria mais ou menos o Roblox ele aumentar essa dinâmica aí para vocês criarem novos itens, ou seja, tipo, eu poder criar item aí para o catálogo, obviamente eu acho que deveria ter um requisito, tipo, sei lá, ele deveria abranger mais, ah, tipo, você precisa ter tantos anos na plataforma para você poder criar itens no catálogo, porque eu acho que isso daí faria bem melhor, eu não lembro mais como é que é coisa de inscrição, eu sei que se você for criador de conteúdo você pode criar, mas eu acho que ele poderia abranger mais, sabe, tipo, mais pessoas poderem criar itens para o catálogo. Às vezes, sei lá, às vezes eu tenho vontade de pagar um dev aí, criar um item no catálogo e soltar, principalmente itens de anime, porque para mim seria interessante, mas comenta aí se você concorda, se você não concorda, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, comentei a sua lista aí embaixo, valeu, falou e fui, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho